Boa tarde, boa tarde, morte se estimar a sexta-feira a todos, que Deus abençoe cada um, bora eu trabalhar de volta Vou pra estrada, morra hoje, ó, hoje é o dia de FNM aqui na oficina, hein, cara Ó, tem esse aqui Hoje é o dia do Alfa Velho aqui na oficina Erfão Nossa, quando eu olho isso aqui eu fico tão feliz, cara Ó, o senhorzinho fez outra carga, esse senhorzinho aqui não para Hoje é o dia do Alfa Ojetão A outra aqui, D11 Elasqueira Vou trabalhar, né? O tempo não para Fico tão feliz quando a oficina tá cheia da farromeuca Nossa, se eu tivesse feito o meu canal antes E filmasse, desde quando eu me conheço por gente e gosto do FNM e trabalho com meu pai E disse, nossa senhora, eu ia ter tanto vídeo, tanta coisa, tanto assunto Mas eu demorei muito para começar a filmar e fazer o canal, entendeu? Senão, nossa senhora, vocês iam ter visto tanto caminhão, tanta coisa Tinha caminhão que nem existe mais, que foi desmontado, que passou na nossa mão Ixi, já vi caminhão com gabine, estrutura de madeira Um D11 que nós tínhamos, nossa senhora O senhorzinho carregava piano nele Pensa no caminhão, quando a gente comprou, tinha freio de mão original Ficava puxando assim, era um freio de mão comprida Ele era da hora, a estrutura da gabine por dentro era de pau Nossa, se eu falar para você, a gente cortou o caminhão no meio, na época Para emendar com um rapaz que tinha um FNM lá no parque industrial O Cavanhaque, ele puxava uma empresa ali no cidadão industrial Nós tínhamos oficina antigamente lá no parque industrial Há muito tempo atrás, uns 15 anos atrás Nossa, lá tinha assim, nós tínhamos uma expansão bem grande Tinha muito a farromeu, cara Nós tínhamos uma clientela muito boa de Fiatão, FNM, essas coisas Aquele Fiatão menorzinho, 90 lá E esse Fiatãozinho mete marcha no 190 Olha o bichão Esse aqui também tá bonitão, a estrutura de gabine e tudo É que ele não lava, né, cara Esse aqui não era, esse aqui era turbo, meu rapaz Esse aqui nós colocamos outro maçarico Tá feita a carga do homem Olha aí, eu vou nessa, vou trabalhar Que meu pai tá bravo comigo Você vai fazer um vídeo mesmo aqui, ó Que alegria de ver tanto FNM Hoje o bagulho tá FNM exado Esquece Nossa, FNM que voa Ah, eu vou encerrando por aqui O vídeo por aqui, uma ótima tarde a todos Que Deus abençoe a cada um e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!